Esta nova edição pedimos que tenham alguma paciência connosco, é a nossa primeira vez a testar esta plataforma do webinar e portanto eu vou fazer as honras da casa. Ainda não disse o meu nome, o meu nome é Diana Laranjeira, sou a responsável do marketing da Sol Trópico e como tudo que é novo precisamos de regras de bom funcionamento. A primeira regra de bom funcionamento é que começamos a orar em ponto e portanto já começámos, já passa das 6, é a nossa primeira regra. Quem é que vai estar connosco? Vou estar eu, vai fazer de mestre de cerimónias, vai estar a minha colega Marisa Sousa que é especialista do produto, daqui a bocadinho já vão ver a carinha dela e também está a minha colega Ana Rosa que é a supervisora da parte dos destinos de longo curso da Sol Trópico, que vocês já conhecem tão bem, de falar de São Tomé, sabem perfeitamente quem é Ana Rosa. Também quem vai estar connosco? Vai estar connosco os dois parceiros nossos, o Luís dos Pestana e o Paulo dos HBP, eu engano-me sempre nesta sigla e daqui a bocadinho também já os vão ver, agora estão-me só a ver a mim. Portanto, como é que isto funciona? Vocês vão conseguir ver a nossa apresentação, vão conseguir ver o nosso ecrã e vão conseguir ver os nossos carinhos. Vai estar sempre em direto a cara e a apresentação, espero que estejam todos a conseguir fazer isto. E como é que nós vamos construir este webinar? O webinar começa comigo, com o mestre de cerimónias, a seguir a Marisa vai-vos fazer uma pequena apresentação do destino e de algumas unidades hoteleiras que nós estão aqui representadas através dos parceiros, uma coisa de 15 a 20 minutos, depois vamos dar a palavra aos nossos parceiros, esperamos, ou seja, de 15 a 20 minutos, depois vamos dar a palavra aos nossos parceiros e no final vamos fazer perguntas e respostas, todas as dúvidas que vocês tenham, podem ser respondidas, esperamos que seja dentro do tempo, caso não seja possível, nós iremos gravar, ter as respostas todas, iremos gravar um vídeo e vamos responder a todas as vossas perguntas e isso é uma promessa de tal troca. Como é que isto funciona? Ah, como é que eu faço perguntas de certeza? Nós queremos que isto seja interativo e vocês têm a sorte de estar atrás de um ecrã, portanto, acho que não podem ter razões para não fazer perguntas. Como vocês todos estão a ver ao vosso lado, vocês têm uma janelinha que diz várias coisas, mas depois têm uma janelinha que diz chat. Então, se estiverem a ver essa janelinha que diz chat, eu vou dizer olá. Olá! Olá! Eu estou muito longe. Olá! Era isso que eu queria dizer. E provavelmente... Neste momento, vocês vão conseguir responder. É com muita alegria que digo que neste momento já temos 74 pessoas dentro da nossa sala de chat e por isso vamos dar início agora aqui à nossa apresentação. Pedimos a colaboração de todas. As perguntas vão ser só por escrita, porquê? Também para vos explicar esta parte, porque estamos 75 dentro da sala, 75 pessoas a falar ao mesmo tempo. Não é a forma mais fácil de passarmos a informação e por isso vamos fazê-la através de perguntas escritas. no futuro, quando tivermos prós nos webinars, vamos pôr toda a gente a falar com toda a gente, mas à data de hoje achamos que esta é a melhor forma de passar a informação. Então, vou-vos apresentar quem está aqui do meu lado. É a Marisa. Vou virar o ecrã. Marisa. Olá! Olá! E a Ana Rosa. Estás a ver? Estás a ver? Olá! Não é mal. Já está tudo? Ana Rosa. Olá! Olá! Ok. Portanto... Portanto, vamos começar. Vamos passar à apresentação da Marisa. E vamos começar o nosso webinar. Sejam bem-vindos. Esperamos que gostem e que tenham muitas perguntas. Olá a todos. O meu nome é Marisa. Sou gestora do produto São Tomé e Príncipe. Faz sensivelmente um ano e estou muito contente por fazer parte deste projeto piloto da Sol Trópico. E espero realmente que quando esta formação acabar, que consigam ter convosco muitas informações e que elas vos ajudem no dia-a-dia para vender o destino de São Tomé e nas vossas exigências. Está bem? Sejam livres para colocar todas as questões que tiverem no fim e iremos responder a todas conforme a Diana disse. Vamos então começar pelo maravilhoso destino de São Tomé e Príncipe. E começamos... Começamos... Vamos começar... Vamos começar... Ok. Então... O destino de São Tomé fica localizado no continente africano. Como podem ver por esta imagem, ele está mesmo situado junto, em cima da linha do Equador. E nós vamos falar sobre as três principais ilhas que programamos. Vamos falar da ilha de São Tomé, vamos falar do Ilhão das Rolas e vamos falar também da ilha do Príncipe. Principais factos que temos que ter em conta sobre o país e vamos começar por São Tomé. São Tomé tem como capital a própria cidade de São Tomé, tem uma população de sensivelmente 187 mil habitantes, a língua oficial é o português, o fluxo horário GMT, portanto eles têm o mesmo horário que Portugal, continental, e não sofrem alterações de horários como nós, na hora de verão, na hora de inverno. A moeda é a dobra. Aqui é importante vocês darem estas informações, estas informações que vou dizer a seguir. Quando o cliente chegar a São Tomé, ele não vai conseguir levantar dinheiro nas máquinas multibanco que vão encontrar. Porquê? Porque estas máquinas multibanco que vão encontrar na cidade só têm dobras. Não há possibilidade de trocar, levantar dinheiro em uma dessas máquinas. E também não existe em todo o arquipélago cartões de crédito. Portanto, sugestão que eu vos dou e que convém que passem aos vossos clientes. O cliente, se quiser, pode eventualmente trocar nos hotéis ou então, se estiverem na rua, ou podem trocar dinheiro nos bancos ambulantes. Ou seja, existem pessoas na cidade que têm umas bolsinhas, a tiracol, e que têm dobras. E vocês chamam essas pessoas, perguntam se é possível trocar dinheiro e fazem a troca no meio da rua sem qualquer tipo de problema. Sugestão. Procurem alguém que esteja sozinho, porque geralmente se tiverem 2 ou 3 homens em grupo ou falarem uns com os outros, se vocês os abordarem, eles vão todos tentar fazer negócio. Tentem encontrar alguém que esteja sozinho e procurem fazer a troca só com uma pessoa. Um pormenor importante. Neste momento, portanto, 1 euro corresponde mais ou menos a 24 mil dobras. 100 euros, por exemplo, corresponde a 2.438.700 dobras. Parece muito dinheiro, mas na realidade não é e a dobra vale muito, muito pouco lá. Se quiserem, também podem ir ao Banco Internacional de São Tomé para trocar, mas o custo é muito elevado. Portanto, ou trocam nos hotéis ou trocam nos bancos ambulantes, é seguro, não há qualquer tipo de problema e também ficam a conhecer um bocadinho, digamos, esta arte de trocar dinheiro em plena rua, em qualquer sítio da cidade de São Tomé. Continuamos então agora para o clima. É muito importante informar os clientes que em São Tomé, ao longo do ano, as temperaturas são, quer as mínimas, quer as máximas, são sempre temperaturas muito altas, comparativamente com o portal continental. E durante todo o dia, realmente as temperaturas são muito altas e com um índice de umidade muito, muito alto também, a rondar os 90% a 95%. Portanto, a partir das 6 da manhã, que é a hora que amanhece, durante todo o dia, a temperatura realmente é sempre muito, muito quente e com muita, muita umidade. Portanto, vamos passar sempre... a sensação que temos é que queremos sempre ir tomar água, hein? Porque estamos sempre, constantemente, a transpirar, porque realmente há muito, muita umidade. Portanto, é importante informar os vossos clientes que levem protetor solar, bebam muitos líquidos durante a estadia em São Tomé, protejam-se com um chapéu de sol, um calçado também confortável, é importante, e muito repelente. Mas já vou falar do repelente um bocadinho mais à frente, está bem? Agora, seguimos para a documentação para entrar em São Tomé. Neste momento, já não é necessário o visto para entrar em São Tomé, foi uma das últimas regras que foram implementadas, portanto, nós podemos entrar normalmente com o passaporte. É muito importante que o passaporte do cliente esteja válido e quando entra e quando sai o passaporte é carimbado. Portanto, podem tranquilizar o cliente que este está isento de visto e não tem que se preocupar em adquirir este documento para entrar em São Tomé. Em relação à taxa turística, desde junho do ano passado, foi implementada a taxa turística em São Tomé. Portanto, o cliente chega, faz o seu check-in, consome o que tiver que consumir no seu hotel e depois quando vai fazer o check-out, no momento do pagamento, se existirem pagamentos de consumo no hotel, ele faz estes pagamentos, mas irão também somar a taxa turística durante a estadia, ou seja, imaginando que o cliente fica sete noites naquele hotel, ele vai pagar sensibilmente 3€ por dia por pessoa dessa estadia. Muito importante, esta taxa turística é paga no check-out, não é paga no aeroporto e não é paga à entrada, é paga à saída, no check-out, na unidade de lucimento, onde o cliente vai ficar. Continuamos então para outros factos. Cuidados de saúde. Muito importante falarem com os vossos clientes sobre isto. As vacinas já não são obrigatórias. No entanto, o que nós sugerimos, enquanto soltrópico, é realmente que o cliente faça uma consulta de viajante. A última vez que eu fui a São Tomé, fiz uma minha consulta de viajante pelo Skype. Já há bastantes plataformas acessíveis para que o cliente não tenha de colocar a postos de saúde ou hospitais para fazer consultas de viajante. Elas custam, sensibilmente, 20€, 25€ e depois é-vos enviado, por exemplo, se fizerem como eu fiz por Skype, é-vos enviado para o vosso e-mail todos os medicamentos que vocês têm que levantar nas farmácias. A febre amarela é recomendável, é vitalícia, portanto, levem-na porque ficam precavidos para o resto da vossa vida. E a profilaxia da malária também não é obrigatória, mas é recomendável. É preciso ter noção que as infraestruturas são muito limitadas em São Tomé e não há muitos medicamentos lá, portanto, vão com uma boa farmácia dentro das vossas malas e precavenham-se. As doenças diarreicas também são comuns, é normal, estamos a falar de um clima diferente com muita umidade, predominam os pratos de peixe, predominam outro tipo de frutos que nós não temos aqui no nosso dia-a-dia, portanto, vão com alguma farmácia e com alguns medicamentos nas vossas bagagens, não faz mal nenhum, podem não chegar a ter que tomar, mas pelo menos vão precavidos. Agora, em relação ao repelente, como eu falei há pouco, para além do vosso proteto-selar que é muito importante, o repelente também ainda é mais importante, porque a partir mais ou menos do pôr do sol, as melgas andam doidas para aquele país e então temos que nos percaver e passar muito repelente pelo corpo todo, porque até nos sítios onde nós pensamos que elas não vão morder, elas mordem, acreditem em mim, é recomendável, usem muito proteto-selar e usem também muito repelente, apesar de ser muito importante à noite, durante o dia também, porque abenham-se e metam também durante o dia, ok? Eu tenho aqui uma imagem do aeroporto de São Tomé, esta fotografia foi tirada por mim, nós quando chegamos ao aeroporto de São Tomé, saímos do avião e vamos a pé, pela pista até ao edifício principal. As nossas bagagens também, quando saem, vão por este edifício aqui ao lado e depois são colocados nos tapetes e nós depois da passagem pelo guichinho de carimbo os nossos passaportes, quando saímos lá para fora já estão lá as nossas malas, o processo é rápido, mas como podem ver, é tudo muito próximo e não é um processo muito demorado o processo de sair do aeroporto. Aqui outra imagem, como podem ver aqui o céu está muito nublado, é normal, muitas vezes durante o dia o céu está assim, mas acreditem que estão 30 graus e 90% de umidade. Então agora vamos passar, como é que chegamos a São Tomé? Chegamos a São Tomé pela TAP, a TAP neste momento está a voar 4 vezes por semana, às destas quintas, sábados e domingos e neste momento os horários que estão a ser feitos são a partida das 9h45, portanto a TAP voa para São Tomé um voo diurno que parte às 9h45 e chega às 6h55 a São Tomé. O importante dizerem aos vossos clientes que é um voo sensivelmente de 8h, é um voo que convém estarem num aeroporto de Lisboa sensivelmente 3h ou 2h30 antes do horário da partida e também sendo voo TAP é importante que consigam fazer o check-in online do vosso cliente ou o próprio cliente se quiser fazê-lo, façam um check-in online, porque apesar de já irem o check-in online feito, têm sempre que despachar as vossas bagagens, é um processo longo, passar na segurança também é um processo longo e convém que o cliente vá com o tempo. Depois de partir o voo faz sensivelmente 6h de voo, 6h30 e depois faz uma paragem em Acre, portanto no Gana. Esta paragem de 45 minutos em Acre é um voo de abastecimento e é um voo também de limpeza e é um voo também de entrada de passageiros. Durante os primeiros minutos em que o voo para há um controle feito pelos assistentes de bordo de todas as bagagens que estão nas cabines e durante este período convém que os clientes não se levantem dos seus lugares. As assistentes pedem mesmo isso, que os clientes não se levantem e que não haja movimentação dentro do avião. Eles precisam de inspecionar os cabines, é preciso entrar os passageiros e é preciso ser feito o abastecimento. Portanto, é um processo que demora 40 a 45 minutos, os clientes não podem sair do avião e assim que tudo estiver organizado, o avião parte e é mais uma hora, uma hora e vinte até chegar a São Tomás. No voo de regresso, o voo é noturno e, portanto, voltando ainda um bocadinho atrás, ao chegar a São Tomé às 16h55, só que um pequeno à parte. Mais ou menos é noite a partir das seis, portanto, os clientes têm sensivelmente uma hora mais ou menos ainda como luz de dia. Aqui os clientes não vão conseguir visitar muito da cidade de São Tomé e se estiverem em trânsito para ir para o norte, para o centro ou para o sul da ilha, já vão fazer as viagens de noite. É importante dizerem isso aos vossos clientes. Enquanto que no dia de regresso, como o voo é às 19h35, eles vão aproveitar bem o dia, mas é preciso dizer que os clientes, até o meio de dia, têm que deixar o quarto, depois vão ter que pedir para guardar as malas e depois ir lá buscá-las para partir para o aeroporto duas horas antes do voo. Aqui, o que podem aconselhar aos vossos clientes é que usufruam o leite de check-out que muitos dos hotéis proporcionam e, mediante mais um X, os clientes, se quiserem, ainda podem utilizar os quartos dos hotéis onde vão ficar. Passamos então para a companhia aérea de São Tomé, a STPROS. Com a STP, nós temos lugares garantidos às quintas e aos sábados. Neste momento, até 30 de junho, só é possível viajar aos sábados e, a partir de 1 de julho, já é possível voltar a voar às quintas e aos sábados. Ok? Portanto, pequenas aqui uma pequena nota. Eu tenho aqui setembro, mas, entretanto, nós conseguimos estender as nossas garantias até outubro e, a partir desta semana, no nosso online já vão poder reservar até final de outubro. Ok? E, neste momento, temos, então, os seguintes horários. A STP tem algo que diferencia, claramente, a TAP. Os voos são diretos, não fazem nenhuma paragem. E os voos saem de Lisboa à meia-noite e cinco. Portanto, enquanto a TAP tem um voo de uma ida, a STP tem um voo noturno na ida. E partem à meia-noite e cinco. O que é que é muito importante que vocês digam aos vossos clientes. Se um cliente parte na quinta-feira, o cliente tem que ir para o aeroporto na quarta, por volta das 21h, 22h. Se um cliente voa no sábado, tem que ir para o aeroporto na sexta-feira, por volta das 21h, 22h. Ok? E, quando partem à meia-noite e cinco, vão chegar, sensivelmente, às cinco e cinco. Portanto, veem claramente que é um voo direto e que é um voo muito mais curto do que a TAP. E, quando chegam, chegam logo de manhã. Podem ir para os hotéis. Se os quartos já estiverem disponíveis, podem entrar logo e têm o dia todo para usufruir de São Toméi. No regresso, o regresso é um voo que parte muito cedo, que parte sensivelmente às seis e cinquenta. O cliente tem que estar pronto, por volta das quatro para a tremeia da manhã. E é um voo de um e o cliente chega a Lisboa às catorze e cinco. Com a STP, não é possível fazer check-in online, não é possível fazer marcação de assento e tem que se dirigir ao balcão e passar pelo processo todo de check-in. Então, já sabemos como é que chegamos a São Toméi. Deixo-vos aqui uma imagem da Baiana de Chaves. Também uma imagem lindíssima desta baía. Aqui temos as nossas queridas vendedoras de peixe no mercado de São Toméi. É um povo muito, muito alegre e muito simpático. Deixo aqui uma pequena nota que eles vivem muito da pesca também e é muito acessível e fácil de pescar porque ele não tem que entrar, não tem que fazer muitas milhas porque há muito peixe em abundância próximo da costa. Portanto, eles facilmente pescam e depois vêm aqui no mercado ou junto à zona onde os barcos param numa das principais estradas nacionais da cidade de São Toméi. Mais uma nota em relação à zona do mercado. Se forem lá, não levem as vossas máquinas fotográficas ou os vossos telemóveis. Ou mesmo que levem, guardem-nos porque eles não gostam muito de ver as máquinas. Ficam um pouco de volta. Então, sugestão, guardem as vossas máquinas, procurem vivenciar a experiência de estar no mercado de São Toméi. Procurem como brincar e falar com as pessoas porque são todos realmente muito acessíveis, muito alegres e realmente é uma experiência inesquecível. Vão por mim. Táxis e mototaxis é algo que é muito fácil de encontrar em toda a cidade de São Toméi. Se forem nas motos, tenham cuidado porque nem todos têm carta de condução, mas quer táxis ou quer de motos, vocês deslocam-se facilmente com um preço muito baixo em toda a cidade de São Toméi. Bananas é um dos símbolos de São Toméi. Encontram diferentes tipos de banana e podem degustar bananas confeccionadas de várias formas durante a vossa estadia. E também é interessante verificar que através de investimentos chinês já é possível encontrar um centro comercial. Já tem algumas lojas e alguma restauração também. E este centro comercial fica mesmo ao pé com os mercados. Portanto, está tudo muito próximo às coisas das horas. E agora vamos falar um pouco dos alojamentos. Então, o que é que vocês conseguem encontrar em todos os nossos pacotes de São Toméi? Conseguem encontrar diferentes tipos de alojamento para diferentes tipos de cliente. E eu quando lá estive, fui visitar várias unidades e fiquei muito satisfeita porque são realmente unidades que fazem sentido colocar na nossa programação e que vão a um encontro de diferentes tipos de clientes que vocês se calhar também encontram no vosso dia-a-dia, nas vossas agências. Portanto, eu vou-vos falar de uma unidade que fica no norte de São Toméi. Esta unidade fica em Ponta Figo. Portanto, nós ao chegarmos a São Toméi, vamos por aqui por esta zona Lagoa Azul, Neves e chegamos aqui a Ponta Figo. E em Ponta Figo encontramos então a unidade no Cumbli. Esta unidade fica localizada numa zona com muita arvorede, muita floresta e são casinhas construídas em pedra e em madeira e como vocês podem ver, são pequenas casinhas, pequenos bungalows distribuídos por uma área não muito grande, mas que à volta só têm árvores. Portanto, esta unidade é boa para aconselhar a clientes que queiram fazer um detox tecnológico, por exemplo. Porquê? Porque não têm televisão, a internet só é ligada às oito da noite e aqui é 100% de contacto com a natureza, é bom para descansar, é bom para dormir, é bom para ler, é bom para conviver, para estar em família, para brincar com os filhos e para esquecer um pouco os telemóveis, os computadores, os tablets e tudo. Os instagrams, os facebooks, aqui é ótimo para fazer um detox tecnológico. E é uma zona muito agradável, associou realmente a natureza e tem esta vista lindíssima quando saímos para a veranda, porque realmente fica numa zona com alguma altitude, não fica próximo da praia. Portanto, aqui não é uma unidade para vocês aconselharem a um cliente que queira fazer praia, é realmente uma unidade para vocês aconselharem a um cliente que quer descansar, que quer gostar do fluido da natureza e quer ter uma vista belíssima para o mar durante a sua estadia. Depois, quando saímos da Ponta Figo e subimos para a zona da Lagoa Azul, encontram esta zona maravilhosa e como o próprio nome indica, é realmente azul e transparente e aqui, como não é muito fundo e tem algumas pedras, facilmente conseguimos andar aqui a brincar com os filhos e nadar. É uma zona fantástica e não tem uma relação nenhuma, é uma zona realmente muito calma para nadar. E tem algumas mesas de madeira, também dá para fazer alguns piqueniques. Seguimos então para a cidade de São Tomé. Na cidade de São Tomé eu vou falar de todas as unidades, excepto as três últimas, que vou deixar para o meu colega Luís e Paulo apresentarem e vou falar muito brevemente. Então, estas unidades ficam localizadas na cidade de São Tomé. São unidades que têm poucos quartos, são unidades muito pequeninas, mas muito limpas, bem localizadas e que estão completamente inseridas na cidade. Portanto, aqui a experiência que o cliente vai ter é totalmente diferente de um hotel, um hotel que geralmente tem muito mais quartos, muito mais clientes e são estruturas muito diferentes destas unidades. Estas são unidades para quem realmente procura algo mais simples e que está localizado e enquadrado no resto da cidade. A Residencial Avenida Hotel é uma unidade que tem muito poucos quartos, mas é muito simpática, está muito bem localizada na cidade. A Cocô Hotel Residence fica um pouco mais a norte, talvez seja a que fique um pouco mais afastada do centro da cidade, mas como tem um bar, restaurante, tem quarto, tem também vivendas, tem uma vivenda ao lado também que já permite a ocupação, por exemplo, uma família grande ou que queiram levar amigos, é possível ficar aqui na Cocô. E o Hotel Praia é talvez o hotel que fica mais próximo do aeroporto e tem esta piscina fantástica e os quartos são muito, muito espaçosos. O restaurante e o atendimento são cinco estrelas, são extremamente simpáticos. O Hotel Augusto Neto é uma unidade que quem passa por fora não se apercebe que é um hotel, é realmente uma vivenda com alguns quartos, mas é também um atendimento muito familiar e muito limpinho. Nós ficamos muito impressionados quando lá fomos porque realmente a limpeza, o atendimento, são unidades que fazem todo o sentido a fazer parte da programação. E agora passamos para o Clube Santana. Esta unidade fica sensivelmente a 15 km da cidade de São Tomé. Esta unidade diferencia-se de todas as outras porque os quartos estão localizados são bangalôs e quando o cliente sai dos bangalôs encontra a praia e a piscina mesmo em cima da praia. Portanto, esta é uma unidade que para quem procura ficar próximo da cidade de São Tomé e que queira fazer praia e piscina, e neste caso como eles também têm um regime base de meia pensão, é uma ótima alternativa para os vossos clientes. já vamos nos cento e sete. Estamos nos cento e sete. Então, voltando aqui, o Clube Santana é bom para, como a base, a base é meia pensão, os clientes podem, com o pequeno almoço, alugar uma viatura, vão conhecer a ilha de São Tomé e quando voltam podem usufruir o jantar. E eles têm sensivelmente três noites com jantares temáticos, alguns deles são feitos aqui ao pé desta piscina e ao pé da praia e o cliente também pode usufruir de ter um centro de orgulho, tem estas canoas, está incluído no preço, portanto, acabam por estar próximos da cidade e ao mesmo tempo podem fazer praia e piscina. também é uma ótima alternativa e não precisam de sair desta zona da ilha. Portanto, deixo-vos aqui mais algumas imagens do restaurante, do Ilhéu de Santana, que podem fazer uma excursão de barco e tem uma, existe uma gruta dentro deste Ilhéu e o barco consegue ir lá dentro, acreditem que consegue. Os quartos são decorados em tons de laranja e verde, são muito agradáveis e entretanto vamos para um outro tipo de alojamento totalmente diferente. E este tipo de alojamento é muito interessante porque é uma roça que foi toda recuperada e que se chama a Roça São João dos Angulares, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar dos chefes João Silva, João Carlos Silva, e esta roça é dele. E este era um antigo palácio de administração e ele conseguiu recuperar e tem seis quartos equipados com mosquiteiro e tem três casas de banho. Atenção que nem todos os quartos têm casa de banho, algumas delas são partilhadas e é importante que digam isso aos vossos clientes, porque podem ir a contar e ter um quarto com casa de banho privada, mas podem não encontrar, porque não há disponibilidade e depois acaba tudo por ser partilhado. Como podem ver aqui pelo mapa, já falámos então daqui desta zona de Ponta Fico, aqui da cidade de São Tomé, o Clube Santana nesta zona e descendo até aqui a Roça São João. Esta estrada que faz Santana, Roça São João, é uma estrada com algumas curvas e contracurvas, não há autostradas em São Tomé e as viagens não são muito rápidas. Tem que, por causa das curvas e das contracurvas que vamos encontrando pelo caminho, não se conseguem fazer viagens muito, muito rápidas. É preciso ter isso em atenção e dizer isso aos vossos clientes. Portanto, a Roça, os quartos estão localizados neste edifício aqui embaixo e este edifício é o edifício principal que nós vemos assim que chegamos e é aqui que é localizado o restaurante com os chefes do João Carlos Silva, onde o chefe trabalha e também onde ele tem a sua escola de cozinha. Porque ele, para além de ter o restaurante, ele também dá formação aos jovens que moram aqui junto à Roça e quem vem aqui almoçar ou jantar vai encontrar sempre estes jovens que são os seus alunos. Particularidade, se vocês quiserem um menu de gustação, o menu de gustação conta mais ou menos os 20, 22 euros e é constituído por 10 pratos. É fantástico e acreditem que quando terminarem estão bastante cheios porque apesar de, como veem aqui, não levam muita coisa, mas é um gourmet como é que... É um gourmet que enche. É um gourmet que enche e é bastante, bastante saboroso. E é fantástico ver realmente a dedicação destes jovens porque realmente nós vemos eles a confeccionarem o prato. O espaço é todo open space e nós conseguimos ter acesso e ver tudo e depois o clima é muito, muito agradável e nós temos uma vista fantástica do restaurante. Nós no restaurante conseguimos ver esta baía e visto lá de cima é uma vista fantástica. E rumamos mais a sul e este é o último alojamento que eu vou falar de São Tomé. E este é mais um detox tecnológico. É outro detox. É outro detox. E este detox chama-se Pre-N-Yam e o Pre-N-Yam é, como diz aqui, entrando agora em zona sem stress. São também casas feitas em madeira, não têm televisão, a internet é possível no restaurante e aqui é possível durante o dia, não ligam só às 8 da noite, aqui é possível durante o dia. Mas é preciso terem atenção que nem sempre a rede é rápida, nem sempre o acesso é rápido e se forem com a intenção de trabalhar pode não correr bem. É importante que digam isso aos vossos clientes. Aqui é essencialmente também para descansar, para relaxar. A vista de todos os bangalows é para o olhão das bolas. É possível fazer praia. O restaurante também serve para refeições e é muito agradável. Agora, antes de passar para o olhão das bolas, eu queria-vos só dizer o seguinte. É importante que digam aos vossos clientes que toda a viagem de São Tomé até a Ponta Baleia, que é onde os clientes apanham o barco para o olhão das bolas, esta viagem demora sensivelmente de uma hora e meia a duas horas. E é uma viagem, como eu disse há pouco, a estrada tem muitas curvas, não é uma viagem rápida, é uma viagem fantástica porque passamos por sítios magníficos, mas é preciso que os clientes tenham noção que são sensivelmente uma hora, duas horas de viagem. Ok? E durante essa viagem que eu estou a falar, os clientes passam por zonas lindíssimas como estas que eu coloco aqui. Então, como a dizer, o exterior, quando passamos as imagens tem que ser mais devagarinho, porque quando é muito rápido não se vê tão bem. Ok, mais legal. Este é o ponto de fazer as coisas em direto, temos feedback em direto. Ah, mas é... Tem um pequenino delay. Temos desculpa, é o primeiro. É o primeiro, estamos a testar, mas acho que quando nós virmos também no nosso ecrã que já passou, podemos passar. Está bem, Marisa? Peço desculpa só para tornar isto mais agradável. Sim, bem que desculpa. Realmente, são muito lentas a passar. Aqui no computador é bem mais rápido. Ok. Então, estas são algumas imagens das zonas por onde nós passamos até chegar a Ponta Baleia. As senhoras continuam a lavar no rio e as próprias roupas secam junto ao rio, porque como está muita umidade e o tempo é sempre muito quente, elas secam muito rapidamente em cima dos arbustos. E quando chegamos a Ponta Baleia, a Ponta Baleia fica uns quilómetros antes da zona onde fica o Praia Enhame. Portanto, quando queremos ir para o Praia Enhame, ainda fazemos mais 10, 15 minutinhos de carro. Portanto, antes disso fica a Ponta Baleia. E quando começamos a travessia, estas imagens que vocês estão a ver são imagens da travessia de Ponta Baleia para o Ilhéu. Esta travessia demora acessivelmente 20 minutos a meia hora. É uma travessia que é feita por barcos dos hotéis de Pestana e há duas travessias por dia. Portanto, há uma feita logo de manhã, por volta das 9 e há outra travessia feita às 5, por volta das 5. Exatamente. Portanto, só há duas vezes por dia e quando os pós-clientes vos pedirem para ir ao Ilhéu tenham sempre presente que só podem ir duas vezes por dia. Ok. E então, chegamos ao Ilhéu e quando chegamos ao Ilhéu, não sei se estão aqui a conseguir ver o meu retículo, aqui é onde o barco para e aqui tem uma imagem satélite do Ilhéu e da zona onde fica o Pestana Equador. Para vocês terem uma noção da área onde ele está e daqui dos bungalows distribuídos aqui ao pé da zona onde nós paramos de barco. E vou deixar para o Luís falar sobre ele mais daqui a pouco. Aqui algumas imagens do Ilhéu das Rolas. No Ilhéu das Rolas não há carros, as estradas são de terra. É bom que o cliente leve chinelos e calçado confortável para depois poder passear e fazer caminhadas por todo o Ilhéu. Muito protecto do solário, muito repelente. Aqui imagens da praia, da zona onde o barco para. Mais devagar. Portanto, aqui conseguimos ver, aqui fica o Praia Enhame. Há pouco mostrei-vos a imagem do Praia Enhame quando vimos o Ilhéu. Aqui fica o Praia Enhame. E chegamos à Ilha do Príncipe, a última ilha que vamos falar hoje. E na Ilha do Príncipe, se existirem algumas pessoas a oferecerem viagens para a Ilha do Príncipe do Barco, aconselhem os vossos clientes a não fazerem essas viagens. Aconselhem sim eles a irem de avião com a STP. STP voa todos os dias, excepto ao domingo. São viagens de 35 minutos. E são viagens diretas. Os vossos saem às 9 da manhã do... E eu pus isto ao contrário. Os vossos saem de São Tomé até às 10h20 e chegam às 10h55. Eu troquei. Meço imensas desculpas. É o contrário. Sai às 9h e chega ao Príncipe às 9h35. E sai do Príncipe às 10h20 e chega a São Tomé às 10h55. É a primeira, peço desculpas. Não. Estou vindo. Ok. Então, estes são os aviões que fazem as ligações entre São Tomé e a Ilha do Príncipe. São aviões que levam sensivelmente 30 pessoas, 30 e 36 pessoas. E durante a viagem vocês vão conseguir vislumbrar estas magníficas paisagens da Ilha do Príncipe. Há água super clarinha. Muita natureza, floresta em abundância. O Paulo vai mostrar. Aqui na Ilha do Príncipe temos atualmente duas unidades na nossa programação e em breve vamos ter a terceira que o Paulo vai falar sobre ela mais daqui a pouco. Eu irei só mostrar-vos um pouco da Roça Belmonte. Esta roça foi toda recuperada e está decorada com muito bom gosto e é realmente se calhar para um cliente que procura algo diferenciado e se calhar não é comparável, por exemplo, com a Roça São João e também se calhar não é comparável com a roça que o Paulo vos irá apresentar. Aqui na Ilha do Príncipe temos realmente três alojamentos para diferentes gostos e esta roça tem três tipos de regime, vai desde o APA até o Tudo Incluído e esta roça não fica junto à praia e os clientes por menos ainda demoram sensivelmente 20 minutos. a roça tem um shuttle para a praia e mora sensivelmente um minuto ou dois a lá chegarem, mas ela está localizada em uma zona alta, tem uma vista lindíssima para a praia e uma para a praia, mas como está localizada numa zona alta, se os clientes forem a pé e vão estar para descer e demoram mais um bocadinho e por isso a roça tem um shuttle para realmente providenciar ao cliente o transporte para que este não tenha que descer até lá abaixo à praia. e tem um bar também lá em baixo, portanto que é ótimo que se o cliente quiser beber alguma coisa também pode beber alguma coisa na praia. como podem ver pelas imagens, é realmente uma roça que tem quartos diferenciados, são todos diferentes e também é uma experiência muito agradável em vez de ficar em um hotel. agora, em relação, estou mesmo mesmo a terminar, quero só dar este pequeno apontamento, que nos pacotes da Sol Trópico vocês podem reservar excursões opcionais e também podem pedir à Ana Rosa e às colegas do booking renta-car. em relação às excursões em São Tomé, é possível escolher excursões, por exemplo, só de meio dia na cidade de São Tomé ou então excursões de dia inteiro que podem variar, podem escolher uma para o norte, outra para o centro da ilha, outra para o sul da ilha. eu quando fui fiz a rota do café e também a rota do cacau e quer numa quer nouta é fantástico porque nós podemos degustar o café e também podemos degustar o cacau e é fantástico. para aqueles amantes das caminhadas escolham e sugiram aos clientes a Lagoa Amélie porque aí os clientes podem visitar a cratera do vulcão que deu origem à Ilha de São Tomé. portanto, há excursões variadas para diferentes zonas da ilha de São Tomé e o cliente se não quiser alugar o carro através das excursões consegue ficar com uma ideia como é que é realmente a ilha toda de São Tomé. A Ilha do Príncipe também tem diferentes tipos de excursões, que são excursões mais pequenas de três horas com diferentes zonas da ilha, também é uma ilha mais pequena e tem a particularidade nos meses de verão os clientes que quiserem podem fazer birdwatching ou whalewatching porque são zonas de avistamento e o Paulo irá falar também sobre elas mais daqui a pouco certamente. Em alternativa às excursões, temos então o alugar das viaturas, geralmente os Mitsubishi, os Toyotas são geralmente viaturas de 4x4x4 de diesel, são viaturas pequenas que facilmente se conduzem por toda a ilha de São Tomé ou na Ilha do Príncipe. Por isso, sugiram aos vossos clientes ou a excursão ou o alugar da viatura porque assim irão conseguir realmente ficar com uma noção do tudo o que a ilha tem para oferecer. Para finalizar, destas poucas imagens, mas que realmente simbolizam São Tomé e o Príncipe. A primeira, o cacau, o cacau quando está pronto a apanhar tem esta cor, o cacau quando está nas estufas solares a secar antes e depois ir para as roças para ser separado e para ser exportado E, para finalizar, quando o cacau é aberto e antes de ir para a secagem, tem este aspecto. Portanto, começo com uma mão, termino com uma mão, venho a conhecer São Tomé. A Sol Trópica e a equipa estão aqui para vos ajudar em tudo o que vocês precisarem para esclarecer todas as vossas dúvidas. É um destino fantástico, seguro, as pessoas são muito, muito simpáticas. É um destino de natureza, também de sol, de praia, boa comida, bom peixe e nós gostamos muito, São Tomé. Portanto, espero que tenham gostado e viajem com a Sol Trópica, São Tomé. Ok, dúvida que precisem, consultem esta maravilhosa equipa que está aqui para vos ajudar. Sim, e agora não desliguem que isto não acabou. Nós vamos, vou chamar agora aqui para o nosso lado o Luís dos Pestanos. Luís, quer passar aqui para o nosso lado? Não, não acabou, estamos quase. E estamos com 105 pessoas na nossa sala de aulas, estamos mesmo muito felizes por vocês estarem aqui connosco. Agradecer-vos muito a estarmos connosco nesta nova experiência da Sol Trópico. E agradecer à Marisa que fez um excelente trabalho como primeira equipa, está muito orgulhosa dela. Vou então partilhar aqui, o Luís trouxe-nos, acho eu, umas fantásticas imagens que já estamos todos a ver. Luís carregando é só andar para aqui. Estão-me todos ansiosos para ver a cara do Luís, que eu sei. Aqui está o Luís. E pronto, podemos começar. Obrigado. Basicamente a ideia de vos trazer, é trazer-vos aqui um pouco da diferente oferta portuleira que o Gustana tem neste momento. Eu vou começar com os dois hotéis que temos na cidade, o Miramar e o Gustana São Tomé. E um pouco a forma como o tipo de clientes a que eles dirigem e depois falarei por fim do Gustana Equador, que é o que fica no Rio das Bolas. Assim, começando com o Gustana Miramar. Esta é uma imagem do hall de entrada do Gustana Miramar. Foi renovado, o hotel está, foi renovado no ano de 2016, já cerca de metade dos quartos estão renovados e todas as zonas públicas do hotel já foram renovadas. Esta é a zona do hall de entrada. Como podem ver, ou se calhar como não conhecem o anterior, não podem ver a grande diferença, mas hoje em dia o Gustana Miramar. O Miramar é um hotel de 4 estrelas, tem cerca de 65 quartos, dos quais neste momento já a metade se encontra renovada e a outra metade irá ser renovada a muito curto prazo. Esta é outra imagem também da zona pública do Miramar. Ao fundo do vosso lado direito está a zona da recepção e ao fundo do lado esquerdo é a zona dos restaurantes. Um dos grandes atrativos do Pestana Miramar é sem dúvida nenhuma a zona dos jardins e da piscina. Tem uma enorme piscina, o hotel é mais, eu costumo dizer que o Miramar é mais girar para dentro. É um hotel que tem uma zona interior de jardim muito, muito bonita e uma piscina de grandes dimensões, podendo ser ótimo para descansar quando estão na cidade de São Tomé. O hotel é bastante perto do centro da cidade, portanto é perfeitamente possível caminhar até o centro da cidade, mas ao mesmo tempo não fica no centro da cidade, o que permite que as pessoas possam descansar e possam usufruir da zona calma onde o hotel está. O hotel está junto à marginal e tem a praia mesmo em frente. Normalmente o Miramar é utilizado mais para um ambiente que procura uma solução de value for money, portanto não é o Pestana São Tomé que eles vão apresentar de 5 estrelas, mas é já um hotel que oferece uma excelente qualidade e que agora com a inovação que foi sujeito no ano de 2016, essa oferta ainda durou significativamente. Vou-vos dar aqui uma ideia também, esta é a outra vista da piscina, como podem ver, tudo o que vocês veem do lado direito são alguns dos quartos que dão para a zona da piscina. Portanto, o hotel está em Cunha e ao centro dessa cunha tem a piscina e a zona do jardim. Esta é uma imagem de um dos quartos, este é um dos quartos ainda que, ainda é o quarto antigo, é o quarto ainda não renovado e eu tenho também para vos mostrar uma imagem. Estes sim, estes já são os quartos renovados, portanto, neste momento a Sol Trópico já vos fornece a possibilidade de optarem entre um quarto não renovado, que são o estándar ou optarem já pelos quartos renovados que são denominados como o DILAX. Portanto, esta possibilidade já existe. Esta é uma imagem do quarto estándar também e esta é a zona do bar do Miramar, uma zona bastante agradável, que é quando, como eu referi no início, quando se entra no hotel do lado esquerdo. Esta é, no exterior, é uma esplanada que nós temos também como snack bar. Ao fundo, vocês podem ver o edifício da Embaixada de Portugal, que está mesmo ao lado do Miramar. E do vosso lado direito, a seguir às aves, podem ver a marginal que está junto ou que passa junto à praia. De qualquer maneira, a praia não é a praia ideal para tomar banho e, portanto, não aconselhamos essa praia para ser utilizada no dia a dia. Esta é uma imagem do restaurante. O restaurante tem um serviço à la carte e é considerado por alguns em São Tomé como a melhor pizzaria também de São Tomé. Portanto, tem um serviço variado de alimentação e permite, ao mesmo tempo, usufruir a parte da piscina, porque, como podem ver ao fundo, os vidros e as janelas estão virados para o lado da piscina. Mais uma imagem do restaurante. E uma terceira, como podem ver aqui neste caso, já se pode ver perfeitamente a zona da piscina do Miramar. Portanto, aquilo que eu acho que é importante entender aqui é, em termos de oferta da cidade de São Tomé, há duas possibilidades. Há o Miramar Baipestana, que é uma oferta, digamos, value for money, e depois existe a segunda possibilidade, que é o, desculpa, que é o Pestana São Tomé. O Pestana São Tomé é um hotel de cinco estrelas, foi construído de raiz pelo grupo Pestana na cidade de São Tomé. Tem, neste momento, 115 quartos. E o hotel, ao contrário do Miramar, que é mais virado para os jardins, mais virado para a piscina, é um hotel que é todo, ele mais virado para o mar. Como podem ver aqui, podem ver os dois blocos que compõem o Pestana São Tomé. E estes são, e o que podem ver também, são os quartos, o jardim em frente ao mar. Pode-se ver também o azul da piscina e, ao fundo, o pontão onde se pode passear junto ao hotel. Esta é uma outra imagem do hotel, dá para perceber perfeitamente a disposição do hotel. Como podem ver, a seguir ao pontão do lado esquerdo existe uma pequena praia. É perfeitamente possível estar aí e apanhar um bocadinho de sol e molhar os pés, mas não é uma praia no sentido de que dê para grandes mergulhos, porque tem um quebra-mar em frente que não permite isso. Portanto, de qualquer maneira, se as pessoas quiserem se sentar ou deitar nas cadeiras de sol, na areia, isso é possível. Do lado direito do pontão podem ver a piscina que está sobre o mar. Por trás do hotel, aquele edifício branco que vem é um centro de congresso de São Tomé. Esta é uma imagem do interior do hotel. Esta é a zona da recepção, é a zona do front office do hotel. E esta é uma imagem do restaurante. Portanto, é um hotel que foi construído muito virado para o mar. Portanto, todo o hotel tem muita luz e está todo virado para o mar. A parte toda do restaurante está toda virada para o jardim que eu vou mostrar a bocado. Esta outra imagem podem ver do lado direito as janelas e as portas que dão acesso à zona do galvado e à zona da piscina. Uma imagem, esta aqui é a imagem do bar, do hotel, ao fundo, que também funciona como snack bar. Portanto, não só serve bebidas, como serve também refeições ligeiras. Tipo, um mitoc, um prego, qualquer coisa desse género. Quando os clientes não pretendem ter uma refeição completa com menu e à la carte, podem comer qualquer coisa de ligeiro aqui. Esta também é a sala de televisão e dá acesso à zona da piscina. Esta é a piscina do Custano de São Tomé. Podem ver à frente a Bahia. E, ao fundo, é onde está o museu da cidade de São Tomé. A piscina está dividida em duas áreas. Esta é uma área para crianças, que é esta área redonda, que podem ver do lado direito. Depois tem uma zona maior para adultos. É também nesta piscina que o centro náutico que está na Pestana de São Tomé e que efetua os batismos do mergulho antes de saírem para o oceano. Portanto, a primeira aula do mergulho é sempre dada na piscina. Esta é uma imagem da piscina que fica sobre o mar. E aqui outra em que podem ver do lado direito o pontão que eu vos mostrei logo no início, naquela imagem aérea do Custano de São Tomé. Esta é uma imagem de um dos quartos do Custano de São Tomé. E aqui outra. Podem ter uma ideia do mobiliário e do aspecto e da decoração do hotel. Tendo-se uma... Procurou-se sempre fazer uma coisa muito ligeira e que se adaptasse muito ao estilo, à temperatura e ao calor de São Tomé. Todos os quartos estão equipados com ar-condicionado. Existe Wi-Fi em todo o edifício, com um serviço de 24 horas. Para além dos dois bares que referi, o exterior, a piscina e o interior, também servem os snacks e o restaurante. É possível na recepção ter acesso a todos os serviços, inclusive aqueles que a Marisa referiu, nomeadamente o da troca de fazer o câmbio de moeda. Esta é uma imagem do centro de congresso. O centro de congresso tem duas salas de boas dimensões, cerca de 150 pessoas, que dá perfeitamente para fazer um incentivo ou um pequeno grupo. Se for necessário um grande grupo ou uma grande conferência, podemos sempre utilizar os serviços do centro de congresso, que eu vos referi anteriormente, e que fica do outro lado. O centro de congresso fica do outro lado da rua, no Pestano de São Tomé. As janelas estão todas viradas para a área da praia e a área da piscina. Também, um dos serviços que é oferecido no Pestano de São Tomé, temos um SPA, o Açoco, que é um SPA que oferece toda a variedade de tratamentos normais. Um SPA, desde os banhos turcos até às massagens, tem toda uma gama, tem uma gama muito completa de tratamentos. E por último, como eu já tinha referido inicialmente, temos um centro náutico, é um centro certificado internacionalmente, onde é possível aprender a mergulhar e as aulas e o certificado que é passado por esse centro é aceito a nível internacional. Portanto, é possível desde a iniciação, a quem já tiver mais experiência ou tiver experiência de mergulho, é possível sair e fazer mergulho no Oceano. Outro aspecto do Pestano de São Tomé. O Pestano de São Tomé tem um clube noturno, é assim que se diz? Tem discoteca. Tem uma discoteca, exatamente, e tem um pequeno casino também. Portanto, é possível à noite haver alguma diversão durante a estadia na cidade. Eu, em relação à cidade, gostaria talvez de explicar um aspecto que eu acho que é importante. Entendem que, como puderam ver, através da explicação que a Marisa deu, normalmente a viagem para São Tomé é uma viagem longa, pelo menos 5 horas e meia, no caso da STP, mais tempo, 6 horas e meia, 7 horas com a TAP. Nós, normalmente, procuramos e aconselhamos a que os clientes não vão diretamente para a ideal das bolas. Porque, provavelmente, os clientes chegaram de 2 horas antes de voo a Lisboa, portanto, antes do voo ao aeroporto de Lisboa, depois têm pelo menos 5 horas e meia de viagem, depois têm todo o processo de chegada e do transferro para o hotel, obrigar os clientes, depois, ainda a apanhar mais 70 quilómetros de estrada para chegar ao ideal das bolas, mais 20 minutos, pelo menos, de levar, é extraordinariamente cansativo. Portanto, aquilo que nós aconselhamos, normalmente, nos programas, é que, pelo menos, façam uma noite na cidade de São Tomé, antes, depois, de seguirem para o ideal das bolas. Nem que seja pelo facto de que, como a Marisa também referiu, a viagem de autocarro, de transferro para baixo, é extraordinariamente bonita, a paisagem é deslumbrante, há locais espetaculares por onde se passa, e depois de 5 horas e meia de avião, a adaptação ao clima, e ainda mais de não sei quantos quilómetros em cima, é muito difícil poder usufruir tudo isso. Portanto, a nossa recomendação é, procurem explicar ao cliente que deve ficar, pelo menos, uma noite na cidade para descansar, e depois, no dia seguinte, se está com muita vontade, ir logo para o ilhéu das bolas, ir no dia seguinte, não fazer tudo no mesmo dia, que é extraordinariamente cansativo. Em relação ao ilhéu das bolas, esta é uma imagem do ponto da baleia, é o porto de acesso ao ilhéu das bolas, portanto, aquilo que podem ver ali, peço desculpa que me dei sem querer, aquilo que podem ver ali, é um dos nossos autocarros de transfer, e é a zona onde se espera, normalmente, pelo barco, como a Marisa referiu, há dois barcos por dia, um cerca das 9 da manhã, e um cerca das 5 horas da tarde. Embarcados, estando a bordo, esta é o porto de chegada ao ilhéu das bolas, é a zona do porto, com o passadiço que dá acesso à terra, e ao fundo, podem ver a ilha de São Tomé. Esta é uma imagem, é uma imagem aérea do ilhéu das bolas, aqui podem ver a zona da piscina, a praia em frente, e depois, aqui espalhado no meio das palmeiras, podem ver os diferentes bangalows, onde os clientes ficam e com as traves. Também se consegue perceber aqui alguns dos passadiços que há, que dão acesso aos bangalows, e também acesso às diferentes zonas do ilhéu. Esta é uma imagem a partir da zona da doca, na direcção da piscina, e esta é a zona da piscina do aquel ao fundo. Aqui nesta zona, é a zona da doca, é a zona da recepção, esta é a zona da piscina, e aqui em frente, a praia e o mar. Mais uma vista da piscina, aqui ao fundo, pode-se ver a ilha de São Tomé. A piscina também vista à noite. Mais uma imagem da piscina iluminada durante a noite. Neste caso aqui, eu acho interessante esta fotografia, porque dá para ver um pouco da praia que existe em frente ao Pestano Equador. Podem ver aqui já alguns dos edifícios dos bangalows, aqui deste lado, que eu já vos vou mostrar com mais detalhe. E depois aqui deste lado tem o edifício onde está o bar e onde está o restaurante. Portanto, toda a zona, entre a zona onde se fica alojado, a zona da piscina e da praia, e a própria zona do restaurante, tudo isto é muito perto e é possível usufruir tudo isto com distâncias muito... Fácil acesso. Exatamente, é bastante fácil acesso. Esta é uma imagem que eu vos queria trazer, porque já vos mostra claramente alguns dos bangalows que existem. Cada edifício destes corresponde a dois quartos, portanto, eles estão divididos exatamente ao meio e alguns deles são as suítes e outros são os quartos estándar. Aqui é o fundo que podem ver, a zona do restaurante e a zona do bar, e aqui tem a zona da piscina e os tais passadiços que eu tinha referido anteriormente que dão acesso aos diferentes bangalows. Aqui a zona do... Este é o tal bar e a parte do restaurante. Aqui em baixo, este bilheiro corresponde ao bar da piscina e aqui em cima tem a parte do restaurante. Este é um dos... Aqui, para vos dar uma imagem de um dos bangalows aqui, como podem ver, tem esta parede central que separa os dois, permitindo privacidade, mesmo que as pessoas estejam cá fora sentadas nas varandas, as pessoas estão perfeitamente isoladas uma das outras. Esta é outra imagem também dos bangalows. Os bangalows foram renovados agora em 2016, portanto, estão todos perfeitamente renovados. A parte toda do restaurante e da alimentação também foi toda renovada. Temos uma cozinha nova, temos um restaurante novo, temos todo um menu, ou inclusive, sem dúvidas, bastante todo renovado. Uma imagem de um dos quartos dos bangalows. Para terem uma ideia, os quartos são todos em madeira, quer as paredes, quer o chão, quer o teto. Aqui podem ver perfeitamente o aspecto dos quartos. E aqui outro. Esta, digamos, é uma imagem emblemática do Ilhau das Rolas, com o Porto Sol e, ao mesmo tempo, um dos edifícios do Ilhau. E aqui podem ver, aqui a curiosidade é que podem ver o Porto de chegada quando se volta do Ilhau das Rolas, quando se volta à Ilha de São Timé. Este é o Porto de Baleia. Está aqui o Porto e podem ver aqui o barco, que normalmente faz o transporte do Ilhau das Rolas para a Ilha de São Timé. Eu quero agradecer muito a vossa atenção. Espero que tenha conseguido dar-vos uma percepção do que são as unidades do grupo que está em São Timé. Muito obrigado. Muito obrigado a nós, acaba de expressar só imagens daquelas que nós pomos no fundo do computador para irmos visitar uma vez por ano. Peço desculpa, estou aqui a passar. Só para agora, agora isto é que se vai tornar realmente um webinar porque eu vou, não está aqui o Paulo Andrade connosco, mas eu vou-lhe passar a emissão em direto, se assim se pode dizer. Vão deixar de ver aqui o nosso ecrã e vão passar a ver o ecrã do Paulo Andrade. Em 3, 2, 1... Paulo, estás connosco? Estou sim, senhora. Estou sim, senhora. Vou só aqui tentar reduzir. Deixe-me só ver, Paulo, se estamos aqui a conseguir ouvir-te em condições. Peço desculpa por esta trocazinha. Que não estamos a conseguir. É rápido, é rápido, pelo menos. Eu posso ir falando? Talvez me possam ouvir. Pode ir falar, pode ir falando. Nós agora já estamos a ouvir perfeitamente, esperemos que toda a gente esteja a ouvir na perfeição. E o ecrã já está a partilhar, portanto já estão a ver aqui o nosso amigo. Sim. A segurar um cacau. Nós vamos desligar a nossa câmara. Ficas tu em direto, Paulo. Certíssimo. Então, antes de mais, bem-vindos a São Tomé e Príncipe. Temos aqui o nosso amigo a segurar um cacau. Um dos atravivos de São Tomé e Príncipe, desde o momento em que se produz até à transformação em chocolate. Eu vou-vos aqui fazer uma breve apresentação sobre os hotéis que a HBD tem em São Tomé e na Ilha do Príncipe, com algumas novidadas. Queria-vos só aqui dar uma pequena localização sobre primeiro o hotel, o Aumali. Queria-vos só dar aqui uma aproximação ao hotel para que se compreenda a localização na Ilha de São Tomé. Portanto, estamos aqui a aproximar. O hotel, o Aumali, é um hotel boutique com 30 quartos. Fica situado na Praia Lagarto, portanto, é uma caminha entre o aeroporto da cidade de São Tomé e o centro da cidade de São Tomé. É todo um hotel voltado para o interior, com uma piscina no seu centro, e é a Praia Lagarto, com cerca de 7 km de extensão, mesmo de frente ao hotel. Tem um dos melhores restaurantes da ilha e serão muito bem-vindos no nosso hotel. Portanto, aqui o Hotel Aumali na Ilha de São Tomé. Eu vou-vos mostrar algumas fotografias. Portanto, temos aqui, então, a piscina pessoalmente renovada. Foi uma obra que nós concluímos durante o passado ano de 2016. Tem também, agora, um bar de piscina para refeições mais ligeiras. Os transfers, como há pouco mencionado, a proximidade do aeroporto estão incluídas. Portanto, sempre o nosso motorista vai estar no aeroporto a aguardar pelos vossos passageiros. Entretanto, temos aqui uma fotografia dos nossos quartos. Temos quatro tipologias de quarto no Aumali. Temos o quarto standard, é o clássico. Temos junior suites, temos business suites e temos quartos familiares. A característica do quarto familiar é que permite acomodar até ao máximo de quatro pessoas. Portanto, para famílias com crianças, podemos garantir a uma tarifa simpática a acomodação num quarto. Terá uma cama de casal e duas camas individuais. Portanto, aqui será uma outra fotografia de uma junior suite. Como eu vos mencionei, temos também um restaurante muito agradável. Este é o nosso colega. Queria-vos aqui também mencionar uma questão. Eu adicionei este slide ainda há momentos porque vi numa apresentação o avião antigo que faz a ligação entre a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe. Queria-vos comunicar que neste momento a STP Airways tem uma nova aeronave com 35 lugares, totalmente climatizada e que opera o voo entre São Tomé e o Príncipe todos os dias, excepto aos domingos, pelas nove da manhã. Portanto, aqui, combinando ao Mali, ao chegar a São Tomé, o cliente poderá sempre explorar a ilha do Príncipe com saídas diárias neste maravilhoso avião. É um avião recente, com serviço a bordo, tem inclusivamente uma assistente de bordo. Portanto, hoje em dia, desmistifica-se a dificuldade de aceder à ilha do Príncipe. Inclusivamente, as cartas baixaram com esta nova aeronave. Portanto, estão reunidas as condições para visitar esta belíssima ilha. Vou entrar, então, aqui pela ilha do Príncipe. Esta é a aproximação à ilha do Príncipe. Vemos aqui, no fundo do plano, o Ilhão Bombom, que será aqui este ilhão onde fica situada a marina e o restaurante, e as praias do Hotel Bombom. Temos aqui uma praia e temos aqui a Praia do Bombom. Todas estas praias estão disponíveis para a utilização dos nossos hóspedes para um total de 19 bungalows. Significa que, mesmo o hotel estando completo, o cliente verá sempre entrar-se perdido nestas maravilhosas praias. A temperatura do mar, normalmente, ronda aos 26, 28 graus. Existem determinadas atividades que são gratuitas, como, por exemplo, a utilização das pranchas de pedal, os caiaques, o equipamento de snorkeling. E, tanto no nosso hotel em São Tomé, o Amaldo, como também no Bombom, a internet é gratuita, portanto, o cliente, em todas as áreas do hotel, poderá aceder à internet sem custos. Aqui é a recepção do hotel, à chegada ao Bombom. Aqui será a vista do Ilhão Bombom onde nós estamos no restaurante. Tem esta ponta emblemática, que é uma das referências nas fotografias do hotel. Portanto, o cliente, todos os dias, para ir tomar o pequeno almoço, tomar uma refeição ligeira, ou mesmo jantar, terá que cruzar esta ponta sobre o mar, para aceder ao Ilhão Bombom. Se virem aqui, no fundo, onde encontrar estas pequenas cabaninhas, que são os nossos bungalows, nós temos uma política de integração na paisagem, portanto, todos os nossos hotéis não podem ser vistos do mar, nem do ar, de forma a garantir que a paisagem se mantenha em uma plaga. Temos aqui uma outra vista de uma praia, onde se situa o bungalow 2 e 3, que é uma praia exclusiva, onde só existem estes dois bungalows. Normalmente, quando são escapadas românticas, ou clientes em lua de mel, nós tentamos compreender e atribuir sempre estes pontos mais exclusivos, para que a gestoria seja perfeita. Temos também aqui a integração com a comunidade local, em que no Bombom, por exemplo, são os pescadores locais que fornecem o peixe ao hotel, e então o nosso chefe, todos os dias de manhã, é que decide aquilo que vai ser servido às refeições. Portanto, aqui é o seu estado mais puro. Queria-vos também aqui mostrar um outro tipo de bungalow, são os nossos bungalows vista-jardim, ligeiramente mais acessíveis, para quem gosta de natureza, também são bem recomendados. Este é um bungalow frente à praia, portanto aqui é só para vos dar a ideia da curta distância entre o próprio quarto e a praia, o cliente logo de manhã, às 6 da manhã, como a Marisa há pouco mencionava, o sol já está alto e o cliente pode logo dar um mergulho na praia, inclusivamente antes de tomar o pequeno almoço. Tem um deck no exterior, inclusivamente tem todos um ducho exterior, para quando o cliente vem da praia, se quiser tomar um ducho sem ter aqui para dentro do quarto, também o poderá fazer. Este é este dos quartos, onde temos aqui a nossa amiga, a Chaplin, que adora os cocos. Estes cocos, normalmente, são aqueles que são oferecidos ao cliente à chegada no Bombom, a Welcome Drink, e a Chaplin, por norma, gosta de ficar com eles para comer o interior. Portanto, se virem por lá para o Papagaios, uma realidade ser a Chaplin, que é a nossa papagaia resiliente. Aqui, mais uma praia, no Resorto Bombom, são cerca de 6 km de praias que o hotel oferece aos hóspedes, portanto será fácil sempre encontrar um canto romântico, para poder passar-se um belo dia de praia. Temos também um pequenino spa, isto será mais uma cabana na praia, onde o cliente, se quiser relaxar durante algum momento, poderá dirigir-se à recepção, marcar uma massagem, e dirigir-se a este pequeno spa na praia, para poder relaxar, contemplando o mar. Temos aqui o interior do restaurante, normalmente, as refeições são servidas, e eu falo aqui refeições principalmente no jantar, a meia-pensão está sempre incluída no bombom, portanto o cliente poderá escolher entre a meia-pensão ou a pensão completa, mas voltando à questão do restaurante, o cliente pode escolher tanto o interior do restaurante, ou as diversas localizações onde é servido o jantar. Portanto, pode ser um dia no Jardim do Ilhau, poderá ser numa praia, portanto todos os dias há uma novidade, e o cliente vai descobrir essa novidade, no momento em que cruza a ponta e que chega ao Ilhau Bombom. Queria-vos também aqui apresentar um outro hotel, que vai abrir já no próximo mês de Abril, estamos a falar da Roça Sundi, e aqui eu vou voltar ao mapa do Google, para vos tentar mostrar a localização. portanto aqui, vou só colocar aqui o Bombom, só para vermos aqui a localização do Bombom, e depois a Roça que fica muito próxima do Ilhau Bombom. Portanto, aqui voámos até a Ilha do Príncipe, portanto em 30 minutos chegamos à Ilha do Príncipe, existem clientes que ao voar com STP Airways, chegam de São Tomé logo de madrugada, e podem fazer ligação imediata para a Ilha do Príncipe, ou então, se viajarem com a TAP, podem pernoitar em São Tomé no Hotel do Amali, e no dia seguinte voar logo para o Príncipe. Portanto, aqui temos o Resort Bombom, aqui as praias do Resort Bombom, temos também pequenas praias no Ilhau, no Ilhau é possível praticar pesca à linha, é o único sítio que se pode, visto que as praias são protegidas, ou então pesca desportiva, saindo aqui da nossa marina. Temos aqui uma outra praia, e depois temos aqui todas as praias, porque são concessão da HBD, nos quais as clientes também poderão desfrutar, num dos dias ir num dos caiaques, levar um piquenique, poder passar um dia na praia, sem que ninguém os aborreça, e aqui então chegamos à Assundi. Assundi é a maior roça da Ilha do Príncipe, também vos cheguei aqui a mostrar o aeroporto, para compreender-se a proximidade do hotel. O aeroporto foi totalmente reconvertido, foi um investimento que a HBD realizou nos últimos anos, e neste momento oferece uma pista completamente nova, com iluminação, portanto estão reunidas todas as condições de segurança, para que o cliente possa voar, sem cansamentos, sem atrasos, para a Ilha do Príncipe. Isto leva-me também a falar sobre questões de assistência médica, nós neste momento, para garantir a assistência aos nossos hóspedes, temos um médico residente no Bombom, portanto estão também garantidas aqui assistências e primeiros socorros, sempre que necessário, até a data nada aconteceu, mas é sempre bom prevenir. Portanto aqui, depois destes pequenos apartes, chegamos à Assundi, a maior roça, aqui na Ilha do Príncipe, e voltamos aqui à apresentação, para conhecer o interior da roça. Aqui a roça Assundi, é um projeto que visa oferecer ao cliente uma experiência que até à data não era possível em São Tomé e Príncipe. É uma roça que funciona, neste momento o cliente ao chegar à roça poderá contemplar todo o funcionamento de uma roça em que há secadores de cacau, existe secadores de café, a escola funciona, o jardim de infância funciona, a população vive na roça, e há aqui todo um turismo de inclusão em que o cliente vai poder conhecer o dia-a-dia de uma roça. Acaba a oferecer uma experiência muito agradável, e também as tarifas para esta roça, acreditem, andará a rondar no quarto de standard na ordem dos 150€ por noite em meia pensão, e nos quartos superiores 200€ por noite, isto já preços de venda ao público, em meia pensão. Portanto, para quem diga que a Ira Príncipe é cara, temos duas novidades, a questão do voo interno ter baixado os preços o ano passado com a introdução da nova aeronave, e também a roça Assundi, ligeiramente mais acessível que o resort do Bombom, também pode ser uma opção de alojamento com muita qualidade para que o cliente não deixe de visitar também a Ilha do Príncipe. Vamos só então ver alguns quartos da roça Assundi. Portanto, aqui estamos a falar dos quartos de standard. Temos aqui um outro quarto de standard. A roça foi totalmente recuperada, era a casa onde a família real portuguesa ficava hospedada sempre, que visitava a Ilha do Príncipe. Portanto, falamos aqui de 12 quartos, os nossos hotéis são todos hotéis de pequena dimensão, o Amali tem 30 quartos, o Bombom tem 19 bungalows, e a roça Assundi tem 12 quartos. Todos os quartos estão a curta distância do centro da roça, portanto, chama-se aí o terreiro. Tem um outro edifício totalmente recuperado, que era a antiga padaria, que agora foi reconvertida, e será um restaurante com vista sobre a floresta tropical, muito agradável. As nossas excursões, inclusivamente, aquelas que são operadas pelo Bombom, passam sempre pela roça, para que o cliente possa ter o almoço que está incluído na excursão na roça, portanto, para conhecer esta novidade na Ilha do Príncipe. Vamos aqui ver mais uma outra fotografia de um outro quarto, aqui vemos na parte de trás a casa de banho, de diversos materiais desta roça, como a azulejaria, foi trazida a Portugal para ser recuperada, e foi levada novamente para a Ilha do Príncipe, para ser colocada no local. Se virem aqui o chão, todo ele ainda é o chão original da roça, que acaba por ser aqui um produto muito agradável e que se transporta ao cliente para aquilo que era a realidade de São Tomé e o Príncipe na altura da produção do cacau e do café. Muitos dos quartos têm estas varandas com paisagem deslumbrante, existem outros no primeiro andar com uma vista panorâmica sobre o mar, portanto, o cliente depois poderá escolher qual o seu quarto. E, entretanto, passando aqui a roça Sundi, passando da roça Sundi para a praia Sundi, eu queria-vos aqui só fazer esta distinção porque são dois novos hotéis que vão abrir este ano. A roça Sundi abre em abril e a praia Sundi estimamos abrir entre os meses de agosto e de setembro. Ambos ficam na mesma propriedade, eu vou voltar aqui à Google Earth só para tentarmos aqui identificar a localização, mas a roça Sundi, a roça Sundi vai ter um serviço de transfer que permita ao cliente caso se queira, apesar de não ser um produto de praia, é mais uma experiência histórica, a roça Sundi caso o cliente pretenda poderá também desfrutar de qualquer uma das praias aqui da propriedade. A propriedade Sundi é toda esta área aqui, depois tem algumas dependências como por exemplo a roça Paciência onde nós produzimos tudo o que é necessário para a alimentação dos hotéis, moes, que são frutas desidratadas nos antigos secadores de cacau, a doçaria, tudo isso é produzido na nossa roça Paciência e fica aqui deste lado. Mas então, voltando aqui à roça Sundi e à praia Sundi, portanto, o novo hotel, aqui falamos do primeiro cinco estrelas na ilha do Príncipe e falamos de 15 tendas de luxo situadas na praia. Portanto, em termos de categorias temos o hotel O Bombom, que será um resort de quatro estrelas, a roça Sundi, que falamos também um conceito de alojamento rural, a classificação é também de quatro estrelas e a praia Sundi, que será então um hotel de cinco estrelas, seguindo que as tarifas para este hotel vão ser ligeiramente superiores àquelas que são praticadas no resort O Bombom. Vamos voltar então aqui à nossa apresentação da praia Sundi. São tendas de luxo situadas na floresta frente à praia, terão um restaurante a que as refeições vão estar incluídas, portanto, o cliente ao comprar já vai ter uma série de refeições e atividades incluídas. No fundo, o objetivo da praia Sundi é que o cliente não tenha que despender qualquer quantia durante a sua estadia. Oportunamente, nós faremos da apresentação deste novo conceito e sendo que a praia Sundi é o primeiro hotel de raiz construído pela HBD. Portanto, aqui estamos a ver o interior de uma das tendas mais pequenas, tem cerca de 100 metros quadrados. Temos aqui uma outra parte da tenda, tem o Maxibar, portanto, há uma série de bebidas que vão estar incluídas para que o cliente possa consumir sem custo adicional durante a sua estadia. Ao contrário que no Bombom temos só água engarrafada que está disponível no minibar do quarto, aqui na Roça Sundi terá não só água como outras bebidas e chás detox que o cliente poderá consumir e será reposto ao longo desta dia. Vamos aqui ver. Também aqui, este peixinho, eu aqui queria com esta fotografia dar a conhecer que tanto em São Tomé como também na Ilha do Príncipe é possível ao cliente entre outras atividades praticar mergulho. Nós temos todo o equipamento necessário, basta o cliente ter a certificação para poder então acompanhar-se do nosso responsável das atividades e praticar o mergulho. São Tomé e Príncipe não será um destino de mergulho por excelência mas existem diversos clientes que gostam de praticar e assim nós oferecemos também esta atividade. Isto aqui será uma moreia e também aqui queria falar um pouco sobre outras atividades que estão disponíveis na Ilha do Príncipe. Nós temos em determinada altura do ano falamos aqui desde os meses de novembro até março a possibilidade de ver as tartarugas temos quatro espécies de tartarugas que nidificam na Ilha do Príncipe e convidamos durante este dia dos nossos hóspedes a virem connosco até à praia para identificar os ninhos para poder inclusivamente ver à noite as tartarugas a desovarem ou mesmo as tartarugas bebês a saírem dos seus ninhos em direção ao mar. Queria com isto também observar que muitas pode já ter acontecido alguns clientes terem dito que o hotel Bombom tem uma iluminação exterior muito reduzida isto tem a ver com a questão da conservação nós procuramos reduzir a intensidade das luzes o hotel está iluminado com lâmpadas LED mas reduzimos a intensidade da luz porque as tartarugas têm esta questão que é ao saírem do seu ninho elas vão correr para o lado onde houver mais iluminação e normalmente a natureza onde existe é o reflexo da lua no mar e se nós tivéssemos luzes muito fortes no lado do resort as tartarugas isso era o que acontecia no passado quando nós adquirimos o resort as tartarugas fugiam para os jardins e não para o mar e acabariam por não seguir o seu rumo natural e percorrerem o seu ciclo de vida portanto isto aqui tem a ver um pouco com a promoção do desenvolvimento sustentável nós temos duas grandes bandeiras que é o respeito para o meio ambiente integração da população local um outro investimento além do aeroporto foi a recuperação da cidade de Santo António é a capital da Ilha do Príncipe hoje em dia a cidade está recuperada existe ruas asfaltadas os passeios estão arranjados as pessoas podem circular à vontade se São Tomé é seguro então a Ilha do Príncipe mais seguro é existem pequenos negócios a abrir a florescer com o crescimento o turismo existem lojas de artesanato portanto a Ilha do Príncipe poderá ser vista como um destino idilico em que todas as casas têm um jardim arrumado muito bem tratado as pessoas são muito simpáticas acreditem que muitas das pessoas que vivem na Ilha do Príncipe ainda não saíram da ilha muitas delas não foram a São Tomé portanto o turismo abre uma série de novas oportunidades e de descoberta não só para quem visita mas também para quem visita a Ilha do Príncipe para quem vive na Ilha do Príncipe portanto aqui é uma integração fantástica entre a população local e os turistas e creio que na generalidade quem visita a Ilha do Príncipe fica apaixonado pela mesma portanto aqui vamos acabar aqui a nossa pequena apresentação e então recapitulando eu queria só aqui fazer-vos compreender as quatro unidades de alojamento que podem encontrar com a HVD peço desculpa só que este pequeno entre aqui portanto ao chegar a São Tomé o cliente poderá ficar hospedado connosco no hotel ou ao Mali em São Tomé portanto recapitulo com quatro tipologias de quarto o quarto standard para pequenas estadias junior suite business suite ou quartos familiares em São Tomé é uma panóplia de atividades que poderão ser fornecidas através da sol trópico existe também então o voo que faz a ligação entre São Tomé e o Príncipe diário às nove da manhã no novo avião com 35 lugares temos então na ida do Príncipe três novos hotéis em termos de preços falamos a roça como aquele mais acessível ao pouco mencionei a tarifa de lançamento andará a rondar os 150 euros em meio pensão quarto duplo temos depois o bombom também com diversas categorias de quarto temos os bongaloso vista piscina que são mais indicados para famílias porque permite acomodar também até quatro pessoas são quartos comunicantes portanto se for necessário basta que nos solicitem nós poderemos torná-los portanto comunicantes para famílias mais maiores portanto com crianças temos também os vista jardim para almanos da natureza temos os quartos vista mar e temos os quartos frente de praia portanto há aqui esta diferença há os vista mar que ficam situados numa colina e será fantástico para o pôr do sol e temos os frente de praia que são os bongalosos que situam mesmo na área da praia que o cliente poderá sair do quarto e dar logo um mergulho portanto aqui a roça sondi e a praia sondi portanto em resumo são estes quatro hotéis que temos para vos oferecer procuramos sempre oferecer uma estadia autêntica que o cliente traga mais do que as suas férias traga uma recordação um contacto com a população e que desfrutem acho que são poucas das pessoas que há foram a São Tomé que não ficaram apaixonadas pelo destino temos muitos clientes que regressam e com a vossa ajuda certamente iremos crescer e muito obrigado então pela vossa ajuda contem comigo sempre necessário obrigado agora já está já está toda a gente a ouvir obrigada pelos avisos era só mesmo para vos agradecer temos aqui na parte das questões temos apenas temos pouquinhas ainda mas agradecer-vos por estarem por estarem connosco e dizer-vos que em termos das perguntas que nos fizeram uma que nos fizeram muito é se nós vamos dar-vos esta apresentação sim a apresentação vai estar disponível nós tivemos a gravar as pessoas que tiveram a falar sabiam que nós estávamos a gravar vocês é que não sabiam mas nós tivemos a gravar e vamos disponibilizar-vos esta apresentação para quando tiverem dúvidas isso não invalida que nos mandem um e-mail nos liguem e para esclarecer as vossas dúvidas perguntinhas rápidas uma questão se a paragem em Acre aplica-se em todos os voos da programação uma pergunta da Catarina Machado e a queres responder a Ana Rosa eu posso responder tu ajudas eu ajudo vamos fazer isto em equipa só os voos da TAP é que param a Acre certa Ana Rosa eu tive com atenção eu sei as respostas depois porque eu sou de Martim e eu não percebo muito mais agora uma resposta aqui para o Paulo Paulo ainda estás em linha connosco? sim sim quando é que podemos começar a orçamentar a Roça Sundi? a partir da próxima semana já estará disponível tanto as tarifas como fotografias que poderão utilizar na comunicação da Roça Sundi portanto é a pergunta da Helena Helena obrigada pela pergunta a partir da próxima semana parecia que estava a adivinhar depois havia aqui também a Helena dizer que só começou um bocadinho depois sim nós vamos disponibilizar olha a Susana coitada teve que sair que tinha duas pessoas para atender e vendas são vendas portanto não vale a pena pôr aqui porque a prioridade é prioridade no voo de regresso da TAP também fazem escala em Acre? no voo de regresso sim é à ida e à volta aqui uma pergunta para o Luís para a Marisa a que horas são os barcos para o Lhéu das Rolas? há dois horários quais é que são? é logo amanhã às nove às nove e às cinco e às cinco é às nove e às cinco obrigada Isabela está aqui vista a sua resposta adorei a apresentação nós também adorámos ter os desse lado outra pergunta no voo da STP que chegam às cinco da manhã é possível entrar logo nos hotéis sem custo? se houver disponibilidade se houver disponibilidade é logo senão vão ter que aguardar um bocadinho não é? Diana? sim e o Amali também permite o early check-in desde que tenha disponibilidade certo Paulo? sim portanto na questão da STP nós oferecemos sempre o early check-in portanto o cliente tem logo o quarto à chegada na questão da STP à seguida o pequeno almoço é servido a partir das quatro e meia da manhã portanto o cliente também terá pequeno almoço antes de se deslocar para o aeroporto e na questão da TAP o late check-out também é oferecido ao cliente hospedado no Amali sem custo adicional portanto são vantagens que o hotel Amali oferece tanto para os clientes do voo da STP como os voos da TAP mas de qualquer forma os Costana também tem o day use que muitas vezes e aqui a Ana Rosa pode-me ajudar em que situações é que os clientes reservam muito o day use normalmente quando os clientes vêm das rolas por exemplo no caso do voo da TAP em que os clientes querem começar por São Tomé e terminar nas rolas reservam o day use que é por irem do quarto até a hora do voo ou seja os clientes quando vêm das rolas chegam São Tomé por volta da hora de almoço e o voo da TAP é só ao final do dia e então as pessoas compram-se day use para terem o quarto até a hora do transfer para descansar ou então para garantir o quarto à chegada também para clientes que não queiram ficar sujeitos à disponibilidade do early check-in também para um cliente para garantir o quarto também podem reservar daí vocês estavam a guardar as perguntas todas nós de repente começamos a responder e é só perguntas estas respostas eu acho que eu disse algumas mas deixamos todas as unidades do Pestana têm ar-condicionado sim Paulo do teu lado das tuas unidades também em todos os hotéis são todos climatizados ok temos aqui algumas aquelas imagens de desktop magníficas do Paulo resultaram muito bem aqui Paulo há internet no Sundi sim sim ótimo tudo o nosso hotel tem ligação à IPI e a necessidade na Ilha do Príncipe é 300 megas ótimo a Cátia estava de josa aposto que sabia quem vai para o Sundi vai querer pôr aquelas fotos todas no Instagram depois há hospitais centros de saúde em São Tomé Rolas Príncipe aqui a questão da saúde outra vez quem é que quer responder na Rola não há hospital nem centro de saúde primeiro escorre mas não há hospital nem tem privilégio nas Rolas tem centro de primeiros escorres nas Rolas há um centro de primeiros escorres em São Tomé é muito visitário é um hospital mas é muito visitário e no Príncipe acho que o Paulo referiu isso na sua apresentação que tem um médico não é Paulo? tem um médico referente no Bumbum mas no entanto também tem o hospital do Príncipe foi um outro investimento que nós realizamos foi colocar todo o equipamento necessário para a assistência médica tanto da população como dos nossos hospitais Ok mais perguntas quando quando mas atenção para todos os agentes que nos estão a ouvir sabem que a Sol Trópico tem aquela opção do seguro premium que também podem reservar e fechar isso connosco também se tiverem dúvidas podem ligar aqui para o nosso booking eles explicam-nos tudo seguros não é o meu foro mas sei que é o seguro premium alguma possível quando abre o Sundi se não me engano é hoje em agosto não é? abril é pra não é o Hotel Sundi o Hotel Sundi é a pergunta aqui da Isabel é o Hotel Sundi mas se calhar voltas a repetir a abertura dos dois Paulo se não te importares sim portanto a Roça Sundi vai abrir em Abril 2017 não antes da Páscoa será já depois da Páscoa e a Praia Sundi irá abrir em finais de agosto inícios de setembro ok obrigada Paulo alguma possibilidade de termos combinado o alojamento do Bombom e da Roça se os clientes podem ter as duas experiências sim é algo que nós depois podemos orçamentar ou fazer um papo só com unidades HBD também para promover a abertura da Roça sim claro obrigada Helena foi uma excelente ideia nós vamos certamente ter isso em conta olha a Raquel é uma pessoa que eu já percebi que é muito preocupada com essas coisas da saúde que é foi ela que nos fez ali a pergunta e nós gostamos dessas perguntas vejo se na parte da praia nós vimos algumas imagens com rochas se se é se costuma-se aleijar ou se é aconselhável levar aquelas sandálias de borracha para entrar dentro de água qual é que é a vossa opinião é Raquel é Raquel é Raquel Proença sim Raquel em algumas praias é realmente necessário ter alguns cuidados quando grudemos para dentro de água quer em algumas praias de hotel quer em algumas praias ao longo da costa de São Tomé e mesmo na própria Ilhéu temos que ter algum cuidado porque existem rochas que são muito clarinhas mesmo ao tom de água que nós nem as vermos por isso não aleijam não são rochas que aleijam muito os pés mas se os clientes se sentirem à vontade e tiverem e quiserem levar não ocupa espaço e há uma mais valia para os clientes se sentirem à vontade para estar dentro de água com eles calçados portanto não é valida de eles levarem não são todas não são todas as praias assim mas se eles estiverem e se sentirem mais confortáveis levem porque também não vai a vontade de navegar sim e aproveito também algumas praias cuidado ao moriar de cabeça porque como as rochas são claras mal se notam dentro de água depois com os raios de sol por vezes nós não conseguimos distinguir o que é areia e o que é rocha e por vezes podemos nos magoar na testa na cara ou nas mãos isso aconteceu isso aconteceu em São Tomé na última front trip e é uma precaução tenho algum cuidado quando me olharem de cabeça sim é de perder a cabeça mas não é de me olharem de cabeça aqui outra pergunta quem quer ir direto para Príncipe Lisboa São Tomé Príncipe será que é possível ter o transfer até ou prestar na São Tomé para tomar pequeno almoço e depois o transfer regressa para o voo do Príncipe as pessoas querem ir não não o Amali faz sim nós oferecemos esse serviço ao cliente o cliente chega às 6 da manhã em São Tomé pode tomar o pequeno almoço ao Amali e entretanto nós depois providenciamos de volta ao transfer para o aeroporto às 8 da manhã para realizarem o check-in e continuarem viagem em direção à ilha do Príncipe se me permitem o valor que pagam é somente o valor do pequeno almoço não pagam mais nada pelo transfer basta que o solicitem ao marcar essa estadia no Príncipe peçam então caso viagem com STP o pequeno almoço no Amali e nós garantimos esse serviço e também o Amali é um dos que ficam mais próximos do aeroporto a nível de localização correto Paulo a distância entre o aeroporto e o Amali é muito curta e é excluído de conseguir se ir lá para o final almoço então a gente sabe a importância do pequeno almoço é necessário vistos para os brasileiros? sim a nacionalidade brasileira precisa de visto não? não então não digo atenção explica-me lá todos os cidadãos da Cplp não necessitam de visto ah ok sim não não fui eu que não tive atenção ou então não falamos sobre isto resumidamente para saber a Cplp cidadãos da União Europeia pessoas com passaporte dos Estados Unidos ou do Canadá ou outras nacionalidades que tenham visto para os passos dos Estados Unidos não necessitam de visto para uma estadia máxima em São Tomé de 15 dias muito obrigada já aprendi não vou repetir já mas já aprendi obrigada Cátia ainda bem que estou o Clube Santana tem ar-condicionado sim é fresquinho é possível um combinado no Príncipe algumas noites essas nós já tínhamos respondido o combinar a Roça e o Bombom vamos trabalhar nisso parabéns pela vossa apresentação muito obrigada Ana são essas palavras que nos fazem ter mais vontade de fazer estas coisas e pôr aqui a equipa fora de uma zona assim de desconforto mas com muita vontade de vos passar esta informação qual é o preço médio de uma refeição nos restaurantes de rua isso varia um bocadinho isso varia um bocadinho eles junto ao mercado têm algumas bancas onde vendem refeições e também alguns estabelecimentos também vendem como eu vos disse a dobra é uma moeda muito não tem muito valor por isso vocês facilmente vão conseguir fazer refeições talvez 10 15 horas provavelmente sim olhem nós isto já vai adiantado portanto nós temos aqui mais duas ou três perguntas nós vamos mandar por mail queremos agradecer a todos os que participaram nesta primeira aula da nossa Academia Sol Trópico agradecemos imenso foi um prazer ter-vos connosco esperemos que o próximo destino seja do vosso agrado estou aqui a olhar para o Fernando a dizer posso divulgar posso divulgar posso divulgar em princípio o próximo destino serão as Maurícias ok e vamos ver se conseguimos que algum parceiro nos mostra para em direto que é uma coisa que nós queremos muito experimentar aqui com vocês muito obrigada a todos por estarem presentes um grande beijinho obrigado ao Luís obrigado ao Paulo obrigado a Marisa e a Ana Rosa por estarem aqui connosco qualquer dúvida já sabem www.soltropico.pt e a ver as reservas a entrar está bem muito obrigada a todos boa noite bom descanso e amanhã estamos cá para falarmos novamente com vocês está bem obrigada com licença obrigada obrigada Paulo tchau até as vezes tchau tchau